Boa tarde, hoje é dia 11 de novembro de 2016. Eu continuo sem som no meu computador. Estou no meu nonagésimo nono dia de greve de fome e peso 50 quilos e 800 gramas. O meu IMC é 18.88. Hoje eu vou falar sobre Jorge Pisciani, presidente da Alerj pela quinta vez. Quinta vez. Pois bem, o Jorge Pisciani, presidente da Alerj pela quinta vez, faliu o estado do Rio de Janeiro. Mas ficou milionário. Tenham todos uma boa tarde.